Música Olha só meus amigos, estou aqui iniciando mais um vídeo Na casa do nosso amigo Zé do Porço E Dona Preta Perguntei para a Dona Preta Ela perguntou assim, a Dona Preta está do mesmo jeito Agora do mesmo jeito, fazendo o que mesmo? Trabalhando, quebrando coco Trabalhando, quebrando coco A Dona Preta do mesmo jeito É de todo dia A tal hora eu não pego não, só se for dia de domingo Só se for dia de domingo Só Mendo dia de domingo ela para, né? É, bate roupa, fazia de conta Ela arrasia, bate roupa, é, não para não Não para não, e vamos entrar? Pode entrar, pode entrar, pode entrar Vai na frente Olha essas paredes aqui Zé do Porço, vem cá para mostrar aqui um pouco dessas paredes Que eu acho muito bonito isso aqui, ó Esse acabamento Você chega com a mão mesmo É moeda, eu amasso o bar, eu jogo na parede Eu vou passando a mão moiada É, né? É Até chegar a esse ponto, né? É, até bem, aqui Até a mão a gente estraga, porque É de tudo grosado Olha só, olha só Bem liso, viu? Com a mão, dizer que é com a mão mesmo Bem liso, eu faço bem acabadinho Acabado É caprichar mesmo, né? É bem caprichar mesmo Dona Preta, aqui está escuro Mas por que está escuro assim? Por que é? Você, como é que você está? Está bem? Você estava quebrando coco? Não Olha só, porque aqui é a janela Olha só como é que é a janela, né? Aqui é bem escuro O nosso amigo Lai Vamos lá para cá, Dona Preta Você estava quebrando coco, a Dona Preta, rapaz Como é sempre, né? Como diz nosso amigo Seu José do Poço Já está do mesmo jeito Olha só Mesma luta É, mesma luta Uma luta diária, né? Eita, mas aqui é o que é bom Aqui, viu? Abra aqui, passa por lá Por cá E chega aqui em um lugar bem Estão comendo feijãozinho ali? Estão comendo feijão? É, vão comer aí Não tem uns banhos para comer o feijão Ah, eu estou tomando banho É mais de 11 horas, não é? No banheiro de palha Dizer que aqui também não tem banheiro, né? Tem, não É, no palhinho aí A precisão é mesmo aí, né? O banheiro que Deus deixou O banheiro que Deus deixou O banheiro para nós É uma luta, né? Uma luta de dizer Que não tem banheiro, né? Vou me sentar bem por cá, viu? Tá bom? Me sentar por cá É isso aí É uma luta de todo dia, né? Eu sei, Solange Está bem? Está bem, que salve a Deus Pois é isso aí, meus amigos Já estamos aqui sentados Com a nossa amiga Dona Preta Dizer bom dia, né, Dona Preta? Mais uma vez Boa tarde Boa tarde, boa noite, né? Ninguém sabe a hora que nossos amigos vão assistir o vídeo O nosso amigo José do Poço Pode chegar aqui mais perto da sua esposa? Mais um pouco para perto da sua esposa, homem Pois é, e você? Como é que você está? Você já está na luta de novo Quebrando coco, né? Quebrando coco O que o médico fala para você? O médico fala que você pode quebrar coco assim? Com o seu problema de saúde? Não, não, exatamente ela disse que não era para não ficar me abaixando Nem a ribar peso Mas eu fazer o que? É a minha luta diária Luta diária, né? Porque se você vê que se você não quebrar coco Nada que não vai acontecer, nada A questão da alimentação? O que é que você veja assim? É a questão da alimentação dele É verdade Não tem como se alimentar Porque realmente era a diária, né? Se aparecesse a diária para o Zé Ela é boa, mas é difícil Essa diária, quando aparece uma Aqui e por lá E às vezes não dá para muita Eu trabalho ali, ó Eu estou me derrendo Não, eu estou me derrendo Um dia, dia e meio Eu estou me derrendo Esperar um pouquinho daqui a 15 dias Para já, né? Para já Aí se torna mais bem difícil, né? Quero trabalhar Para ajudar as pessoas A pessoa está precisando fazer as preis A casa está indo Eu estou convidado a fazer Aquele mais vela nele Tem problema de coluna Mas ele já entregou vários currículos No Esperantino Nunca chamaram Nunca chamaram Nunca chamaram Agora por qual motivo? Mas os currículos Quem que faz os currículos para ele? É alguém que faz? É lá no Esperantino mesmo Faz os currículos E são as pessoas Tudo bem Muito trabalhador Mas não está tendo oportunidade No momento, né? Não está tendo oportunidade Porque às vezes É que nem eu sempre digo Não adianta só estudar É Mas também tem que ter Uma oportunidade Você entendeu? Porque se você não tiver A oportunidade O que que vai acontecer Se alguém não te não dá A oportunidade A primeira oportunidade, né? Porque às vezes Dá um menino desse Para trabalhar Porque você não tem experiência E se você não dá A oportunidade Para ele pegar a experiência Quem é? Como é que vai ter experiência? Me diga Isso é muito difícil Se você não Não der o primeiro passo Esperar para o próximo Como é que O que que vai acontecer? Os dias vão se passando E meses vai se passando E anos vai se passando E vai continuar no mesmo Porque alguém não quis Dar a primeira oportunidade Ninguém quer dar a primeira oportunidade Aí que fica Se eu fico aqui Retei tão complicado Se o meu filho Mas não vou voltar para o colégio Ele chegou para mim Um dia desse e disse Mãe Deixa eu viajar Ele só está em 17 anos Eu disse Não, não é que você Quer estudar Não, você não ia Vai estudar Vai estudar Vai estudar Porque a única coisa Que eu posso usar É o estudo É E também É o que que eu sempre falo Você fala estudar Mas é aquele negócio Fazer o terceiro ano Do ensino médio Você não pode mais pagar a faculdade Exatamente O estudo que você garante Para ele É até o ensino médio O ensino médio Daí para frente Aí vai depender Das oportunidades É Que é que nem a gente acabou de falar Se alguém não dá A primeira oportunidade Quem é que vai dar? Tem que aparecer A primeira oportunidade Para o filho pegar a experiência É Infelizmente Existe isso Você acredita? Como é que você Não quer dar oportunidade Para uma pessoa Para pegar a experiência Ou você só quer a pessoa Com experiência, né? É Não tem como Ter experiência Sem ter oportunidade Sem ter oportunidade É muito difícil, né? Mas nós estamos falando Mesmo é da sua saúde Nós queremos falar da sua saúde Ver como é que está O que você está sentindo No momento As nossas amigas Eu viro o vídeo Recebi muita mensagem Aquelas pessoas Que dizem assim Meu Deus A dona preta Mulher tão trabalhadeira E está passando por isso Dizer que é o momento É o momento da vida, né? Que se encontra, né? É Eu acho que hoje Eu não estou sentindo dor Graças a Deus Não estou sentindo dor Mas estou um pouco infeccionada Infeccionada Essa infecção Deve ser da quintura De você ficar sentada também Pode ser Daí você puder ficar sentada Desde quando a médica Fala que Você não pode estar Se agachando É É porque você Vai para ali Para erradicar Olha, meus amigos Você está vendo aqui Uma fumaça passando aqui É porque ali Aquele negócio A dona preta Não para de quebrar coco E ali também O bujão Não para de ficar Fumaçando, né? É Para mesmo ficar pronto Para, abafa E bota de novo, né? E vende também o cavão, né? Vende Vende o cavão É para equipar nas coisinhas É para equipar nas coisinhas Porque só Esse coquinho aqui Não 3 reais 3 quilos 3 quilos Aí quebrou 5 quilos De coco 6 quilos 3,50 quilos de coco 5 quilos 10 reais É Aí 3 Você quebra 5 quilos, né? 6 quilos Se eu pedir para quebrar Eu quebro Aí quanto é que dá 6 quilos de coco Mais ou menos 21 reais 21 reais Aí já tem até decorado Na cabeça Quanto é que vai dar 21 reais Aí você derra no comércio Lá praticamente Você troca Pelo arroz E o feijão, né? Se eu achei que a gente Está quebrando os coisinhas Está fazendo a reação A reação das coisas Ah, você está quebrando A reação das coisas Do que dá para comprar Do que que dá para comprar, né? Esse fontão Líde de coisa Que dizer lá Está entregando o café O cara tem Aquele meio litro Aquele litro Para poder Compar o café Exatamente É aquele negócio Tem hora que esquece Até que está doente, né? É Esquece até que está doente É obrigação Porque tipo assim Você já sabe mais ou menos Aqui é medido no litro Olha só E pegar bem aqui Uma lata dessa aqui É um litro Olha só Aí o que que acontece Você quebra quantas latas Dessa para dar um quilo? É duas latas Duas latas Dessa para dar um quilo Então você vai quebrar 6 quilos Você vai ter que quebrar 12 latas dessa De coco cheia É medida aqui Jogando dentro Medindo Jogando dentro do balde Ali você já sabe O que que vai comprar Com esse dinheiro, né? Que é praticamente Você não vai vender Você vai praticamente Trocar, né? Trocar Trocar A gente fala vender Porque lá no comércio Já chega Já compra Já manda Já quer Eu quero o óleo Eu quero o feijão Eu quero o açúcar Eu quero o básico, né? Comprar o básico E a gente também Dá graças a Deus Que está dando certo, né? Almoçar Almoçar através disso, né? Exatamente Se parar de quebrar coco Vai também parar de almoçar É uma situação bem difícil Uma situação bem difícil Às vezes as pessoas Vê As pessoas estão Trabalhadeiras em casa Como aqui é a Dona Preta Cezé do Poço Os filhos dela Tem três filhos com você, né? Três filhos, né? Três São as pessoas São as pessoas Todo mundo trabalhadeira Mas às vezes Não tem oportunidade Entendeu? É verdade É que nós acabamos Falando no início do vídeo Precisamos de Que alguém dê A primeira oportunidade, né? Até para os rapazes, né? Que já estão O mais velho tem quantos anos? O mais velho tem 24 O mais velho tem 24 anos Tudo bem que ele tem problema Da coluna, né? Da coluna Mas dá para trabalhar Numa loja de De Dá Uma loja De organizar alguma coisa Loja de roupa Calçado, né? Isso não dá para trabalhar Não é matéria com ação Para estar se perdendo peso Isso aí não dá Mas nessas outras lojas Dá para trabalhar, né? Ele tem o ensino médio, tem? Tem Tem o ensino médio completo, né? Os três Ele A menina E o outro Esse outro Só o Mando Que está estudando O primeiro ano agora Estou estudando O primeiro ano, né? Aí Por enquanto Tipo assim Chegou onde pode ir, né? É um ensino médio completo Só posso ir até aqui, né? Aí daqui para frente É Deus da causa A nossa situação é Tem que parar por aqui Porque se pudesse Eu não sei Para que nós Estudamos Era, né? Porque o que você falou O que você pode dar Era isso, né? Poderia dar, né? E é uma coisa E é uma coisa Que ninguém vai tirar deles, né? Jamais ninguém vai tirar O estudo de ninguém, né? Obrigado Agora A gente tem a obrigada De ir para a roça Porque não tem condição, né? Ele vai trabalhar mais Trabalhar Mas você, né? É É uma situação Por falta de oportunidade Às vezes se encontra Na situação que está, né? Mas Fazer o que? Eu não queria isso, não Eu não queria isso Não queria isso Para isso Não Roça lá, roça É um meio Arrumar um emprego, né? Arrumar um emprego Para trabalhar melhor, né? É É Às vezes a gente vê Que eu sou um menino Tão bom, né? Um menino É um menino educado, né? É um menino educado Graças a Deus Eu fico Eu fico aqui Um peixado Meu filho Os meninos que não andam Falando alto Todo mundo ali Ninguém é alterado Porque é tipo assim Eu admiro muito Quando eu chego Numa casa Que tem Esses rapazes Essas moças Meninos, né? Mas todo mundo Bem educado, entendeu? Isso eu admiro muito Isso aí Porque É que nem você fala Desde quando As mães e pais Da educação Eles já ensinam As pessoas A serem organizadas Entendeu? Ensina a serem organizadas Eu vejo aí como é que é A mãe dele dizia assim Meu filho não vai lugar nenhum hoje não Ele morreu Tem negócio de roubo Ele morreu na parada Não vai que não vai pronto Pois é E às vezes tem menino Que a gente Menino ainda com 10 anos Fala que não vai E acaba indo Doze anos Às vezes É escondido Você entendeu? Exatamente É a educação Que traz a organização Certo? É isso aí Vamos aqui Continuar falando Da saúde Da nossa amiga Dona Preta Que ela disse Que nesse momento Não está sentindo nada Mas está Infeccionado Infeccionado É o que a médica fala pra você Que infecciona o útero, né? É Infeccionou o útero De você poder estar se abaixando Se agachando Então E aí Qual é a sua previsão Dos primeiros passos? É pelo SUS? Me diga aí O que você vai fazer? É Para fazer particular Para fazer particular É transvaginal E você não tem como fazer? Não tem como fazer É No valor de Quanto é? 200 reais Que a gente até falou No outro vídeo Eu vim aqui rápido Porque É tipo assim É A gente Quer falar mais Para os nossos amigos Entender Às vezes As pessoas dizem Mas é Por que que está acontecendo, né? Tem uma nossa amiga Que a gente quer mandar Um abraço pra ela também A nossa amiga Dona Irene De Duque de Caxias Ela me ligou Ontra noite Tipo assim Desesperada Você entendeu? À noite Porque são as pessoas Que tem a gente Como se fosse da família Você entendeu? Nos áudios Que ela me ligou Na conversa dela Ela mandou áudio E depois me ligou Eu vi que eu estava online De noite e me ligou A gente A gente Via na conversa dela Que Ela estava muito preocupada Você entendeu? Que às vezes A gente está aqui Por trás da cama A gente como é homem Mas cada mulher Sabe o tamanho do problema Você entendeu? Que pode acontecer É uma coisa muito séria Às vezes A dona preta Com 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 as preocupações De alimentação Ela talvez Ela não se dá nem conta Realmente Do que poderia estar acontecendo Certo? É verdade Mas é isso mesmo A gente A gente É Que eu nem sempre falo Cuidar da saúde A gente sem saúde A gente pode ter Todos os planos do mundo Mas a gente não tem saúde Tudo vai de água abaixo A dona preta Desmantela tudo Desmantela tudo É assim mesmo É assim mesmo Deus Que vai dar tudo certo A dona preta Fica de água nos olhos De às vezes De saber o que vai fazer Não é Porque é muito ruim A gente ficar Sem fazer coisa A gente Sem poder fazer coisa A gente Eu não gosto de ficar parada Não gosto de ficar parada Gosto de trabalhar E aí às vezes Os problemas da saúde A dona preta Já tem um problema Nos pés Que é Graças a Deus E nossos irmãos Que mandaram a minha chinela Eita A minha chinela Ainda está ali a chinela Olha só A chinela está ali Está novinha Você lembra Você lembra quem mandou Essa chinela Para você Não lembra Pois eu lembro Quem foi que mandou Para você Foi a nossa amiga Dona Maria Cecília De Ribeirão Preto São Paulo Ela me tirou Um grande sofrimento Um grande sofrimento Dos que eu citava Nos pés Que as pessoas Não podiam andar direito Eita meu Deus do céu Ele diz Ele diz Eu gosto de um cérebro E muitas pessoas Não tem que terminar Eu faço a chinela A chinela muito boa As pessoas também Que nem você fala Elas estão lá Assistindo os vídeos Elas sabem o que pode fazer Obrigado Nossa amiga Dona Maria Cecília Mas é assim Olha E se você soubesse E a gente agradece A cada um de vocês Que está nos assistindo Nesse momento Agradecemos Agradecer Muita saúde para eles Aliás para todos Para todos Aliás para todos Exatamente São pessoas Que estão aqui Nos acompanhando Nos assistindo todo dia Procurando fazer Algo por alguém Entendeu Pois vamos lá Eu quero dar um recado Aqui Que uma nossa amiga Que mandou para você Fazer o seu O seu exame Certo Dizer muito obrigado Nossa amiga Ela até falou assim Não Que ela não queria Que Ela Pediu para ser anônima Anônima Até escrevi o nome dela aqui Mas ela pediu Para ser anônima Que é a nossa amiga Anônima de Muntuip Bahia Ela mandou para você Duzentos reais Para você De ó Chico Leve lá para a nossa amiga Dona Preta Fazer o exame dela Muito obrigado Nossa amiga Anônima Confira aí Nossa amiga Muito obrigado Mesmo de coração Confira aí Duzentos reais E Deus abençoe Ela e a família dela E dê saúde Tudo de bom para ela E amanhã mesmo Você chega Que eu vou Fazer o exame Faça Corra Corra E faça o exame Corra Que nos próximos vídeos A gente já vai Dar um outro resultado Resultado Certo Nos próximos vídeos E também Ela 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 tem uma Uma irmã dela Que ela assiste Nós todo santo dia E ela Ela Pediu para a gente Mandar um abraço Para ela Pediu para eu Mandar um abraço Para ela Eu vou aproveitar Aqui nesse vídeo E já vou mandar Um abraço Para a nossa amiga Neinha Nossa amiga Neinha De Muntuip Bahia Amiga Neinha De Muntuip Bahia Aquele abraço Minha amiga Um abraço Obrigado por você Estar nos assistindo Todo dia Viu Diz que não perde Um vídeo As nossas amigas Da Bahia A nossa amiga Anônia Mandou 200 reais Para a nossa amiga Dona Preta Correr fazer os exames Aqui está Viu Com certeza Maior Vou fazer esses exames Com fé em Deus Nossa Senhora Agora aqui É o seguinte Vamos aqui Dar um recado Que vem do nosso amigo Alberto Alberto José De Amorim Alberto José De Amorim De Rajada Petrolina O nosso amigo Alberto José De Rajada Petrolina Mandou para a Dona Preta 50 reais Aqui está só no envelope Tem outro Já vou dar Falar o nome de outro Nosso amigo É aqui o nosso amigo Emmanuel O nosso amigo Manuel Teadoro Nosso amigo Manuel Teadoro Teadorio De Rondônia Mandou para a nossa amiga Dona Preta Mandou 100 reais Então os dois Totalizaram em 150 reais Aqui A encomenda do nosso amigo Alberto José Amorim De Rajada Petrolina 50 reais A encomenda do nosso amigo Manuel Teadorio De Rondônia 100 reais Tudo totalizaram Em 150 reais Aqui está Aqui está Muito obrigado Muito obrigado Né Nossos irmãos Deus abençoe Dê saúde Para eles É a família deles Tudo de boa Na vida Cuidado da sua saúde Viu Cuidado da sua saúde Aqui está o comprovante E também eu quero avisar Para nossas amigas E amigos Que acabaram de mandar A doação Essa acontece Se você não viu Se a encomenda Passar aqui Vai ser nesse próximo vídeo Como a gente viu Dinheiro suficiente Para você Dinheiro suficiente Para você fazer esse exame A gente já correu Aqui entregar Porque a questão de saúde É prioridade Prioridade Alimentação Que é também a saúde Tudo é prioridade Amanhã cedo Estão indo Leve sua esposa Para fazer esse exame Eu vou pagar um exame E 250 Eu vou guardar Quem sabe Guardar Para Quem sabe O que vai ser Daí para frente Depois dos exames Entendeu Depois dos exames As pessoas O que o médico Vai falar O que pode acontecer E também E também o dinheiro O que vai acontecer A gente vai guardar Para comprar remédio Essas coisas Certo Dizer obrigado Mais uma vez Para os nossos amigos E amigas A gente agradece Do coração Sabe o que que faz Porque realmente Eu estava quase desesperada Sem saber como é que Eu ia fazer esses exames A vontade imensa De descobrir Realmente o que eu tenho Mas não tinha como Só a ponte Só a ponte Só a ponte E você não queira saber O tamanho A gente fica Arrepiado de verdade De felicidade De poder estar Sendo ponte Sendo luz Na frente Para essas pessoas Que nos Que tanto Que as vezes Essas pessoas Elas confiam muito Na gente No caso de vocês Entendeu Confiam na gente E a gente Ai Maria A gente agradece Aliás Nem só nós O pessoal também Os irmãos do Adoro Confiam Mesmo sem conhecer Pessoalmente Exatamente Olha meus amigos Pois está entregue Está registrado Espero que vocês Entendam o recado Se você não viu Sua encomenda passada Nesse vídeo É no próximo vídeo Dizer muito obrigado Por você estar aqui Junto com a gente Deus abençoe todos E tudo é entregue Tudo é registrado Muito obrigado Só felicidade Só felicidade Eita que coisa boa Que maravilha Tirar aquele peso Da consciência Tirar aquele peso Da consciência Vai dar certo Em nome de Jesus Já deu certo Já viu Deu certo Agora você vai fazer As consultas E em breve A gente vai falar Aqui o resultado Para nossas amigas Que estão lá Tá bom Obrigado Tchau a todos Breve mais vídeo Tchau tchau Tchau